O que tu jogou, cara? Cara, jogador de futebol. Além desse aí. Nas gringas, mano. Nas gringas eu joguei no Madison High School, que foi a primeira high school que eu joguei, que fica em Cleveland, Ohio. Madison, na verdade, né? Mas como Madison é uma cidade muito pequena, a gente sempre chama de Cleveland. Depois eu joguei em Lakeland Community College, é uma faculdade de junior college em Kirtland, Ohio, que é Cleveland também. Depois eu fui pra Wagner College em Staten Island, New York City. Aí eu joguei lá. E aí depois eu fiz... Eu joguei uma Summer League no Cleveland Cavaliers. Summer League. Depois eu fiz testes pra tentar entrar na NBA. Fui jogar em Utah. E depois eu fui jogar, fazer uma com mix, mas não virou nada. Pô, mas muito foda essa experiência, né, mano? Ah, mudou tudo, mano. Quanto tempo? Mano, assim, ó... Que durou? Durante você... Ah, uma vida inteira, mãe. Porque assim, ó, eu sempre fui do esporte. Sempre. Meus pais... Porque eu sou filho de atleta, né? Ah, é? Meu pai é velocista do atletismo. Que da hora, que da hora. Então eu fui criado no ambiente do Campeonato Master. Que essa é uma das paradas que a gente, sabe, vai bater em cima. Então assim, ó... Eu fui criado na família Master do atletismo brasileiro. E o que isso significa? Assim, imagina todo mundo que não é atleta mesmo, mas que decidiu correr. E aí, isso aqui mais velho. Então assim, ó, eles mesmos bancavam tudo, sabe? Pra competir, pra correr. E aí você vai montando os clubes. Eu lembro que tinha o Banesto, tinha o Sábio São Paulo. Aí vai ter o Indiano, Tietê. E a pessoa vai lá. E aí se reunia pra fazer competições, sabe? Do atletismo veterano. Então tinha, mano, tinha... Master é a categoria veterano. Categoria veterano. De 35 a 40 anos. De 40 a 45. Legal. Você vai de 5 em 5 anos, vai mudando a categoria. Entendi. Aí tinha até o pessoal de 90 anos correndo. Então assim, ó. Eu fui criado nesse ambiente. Pô, ter gasta essa porra aí, ó. Já quer buscar a corrida aí pra você, já. Vai, vacilão. É o ninja. Não, nunca mexa. É, dá um beijinho que sabe. Você viu que foda. Muito bom. Então assim, mano. Eu fui criado nesse ambiente. Então, mas desde cedo assim, mano. Eu fiz ginástica olímpica, natação. Mano, sabe? Que eu tava no gol, goleiro. Fiz o vôleibol do Banesto. Isso é barato. Tudo, mano. Até chegar no basquete. Aí o basquete viciou. Eu sempre... Ó, o basquete foi o amor maior. Mas o esporte, assim, mano. Eu posso te falar hoje. É o que ele me deu tudo. Sabe? Porque a criança tá fazendo exercício físico. Sabe? Ela tá interagindo com outras crianças. Ela tá no... Aquilo vai desenvolvendo, sabe? A pessoa de uma maneira tão espetacular que você não faz ideia. Mas você tá criando... Você tá conhecendo experiências. Que assim, ó. Que você não adquire em nenhum outro lugar. Você pode estar com a pessoa na escola. Mas você não tá convivendo com ela intensamente. Ali no treino, você tá. E aí vocês montam equipes. Então, assim, ó. Então é onde a gente nivela. E você tem a chance de... De estar com pessoas que eu lembro. Mas se tinha a galera, sabe? Da periferia. E a galera da periferia tá com o pessoal da elite. Sabe? Igual pra igual. De igual pra igual. Porque o esporte, ele nivela. É ser bom. Ele nivela. É, e assim... E o pessoal não entende. Eu falo assim, a importância de todo mundo. O cara fala... Ah, o cara é uma merda. Ele é zoado. Você quer ver ele virar o cara mais valioso do mundo? É você só ter nove jogadores. Ele vira a peça mais chave fundamental do barato. E você não joga. Porque agora temos um jogo. Então, mano. O esporte, ele é muito mágico. Ele é muito foda. Então, sabe? E depois você vai aprendendo a lidar. Como eu te falei daquele pessoal que eu lidei na faculdade. Que, sabe? Não tinha uma convivência. Sabe? De assim... Era impossível. Do cara era impossível. E a gente tem que trabalhar em prol de um objetivo. E conseguimos. Isso te ensinou. Te engrandeceu. Mano, ele engrandece. Porque você, cara. Que nem... Não precisa estar todo mundo aqui, sabe? Desse jeito, mas o respeito, sabe? Do espaço de cada um. Por isso que você é completo, cara. Quando você falou... Você, quando você está completo... É... Você não enche mais o saco de ninguém. Que nem... Vocês chegam para somar. A gente se une aqui para a gente somar. Mas se agora você começar a fazer alguma coisa... A vida do Igor segue igual. Ele está ali. Ele vai resolver as paradas dele. Até você olhando a parada do meditando. Você está completo. Você vai deixar o cara. A hora que for a hora, a gente conecta. Você tira aquela preocupação da parada. A menos que ele esteja fudendo o andamento do flow. Aí eu vou encher o saco dele. É... Não, lógico. Aí você matou. Se o cara agora está atrapalhando a sua vida... E você não toma uma atitude... Aí você merece mesmo se lascar. Pois é. É... Viu porque eu encho teu saco, filha da flor? Tá certo, mas eu não... Eu pego desculpa, sim. Mas você atrapalha o andamento do programa? É que eu vou fazer isso aqui, ó. Nossa, que saúde, amigão. Aí, catroca. É exatamente isso. É, gostei. O que é isso aí? Isso aí é nicotina. É nicotina com sabor de uva. Deixa eu fumar isso aí. Deixa eu ver aqui. É igual cigarro. É forte, hein? É igual cigarro. É forte. Aperta aqui. Primeiro... Mano, eu aprendi a fumar cigarrilha, sabe? Eu aprendi a fumar com charuto, que não traga. Ó, 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 ó. Já tô puxando, ó. É, apertar o botãozinho e puxar. Isso é a mesma coisa? É. Ah, que delícia. Como é que faz... É que tu puxou errado aí. Que imbecil que fuma essa porra? É que tu puxou errado, ó. Eu não tossi. Eu vou tentar fazer igual charuto. Você tem que... É. Faz igual charuto, melhor. Não dá. Porque só de puxar, eu tenho que respirar, né? Charuto dá pra enganar. Eu gosto de charuto, cigarrilha. Nunca fumei charuto. Mano, é mais ninja. Porque você não inala. É, menos não. Não dá. Fumaça fica na boca velha. Você faz assim, né? Aí, mandou bem, caralho. Mandou bem. Mas não fuma muito, vai baixar a pressão com essa porra fortona. Não, você tá louco. É forte, é forte. Mas não curra. Eu gosto, mano. Agora o narguilê eu acho muito foda. Eu também gosto. Sabe? E tem... Eu achei que era... Nossa, isso aqui é uma merda, monarguilha. Puta que eu pariu, cara. Pariu que ela é forte. Mas você só fuma essa porra. Deixa o negócio. Deixa você doidão. Fala, beleza. Mas não, você só se fode. Eu não entendo. Você não entra na cabeça. Mas você não sentiu uma tonturinha? Ainda não. Dá uma tonturinha daí. Ó, 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 ó. É assim, ó, ninja. Tu já vem respirar. Tu esvazia o pulmão. Nossa, isso é horrível. É forte, é forte. É o meu nível mesmo. Tu já... Tu esvazia o pulmão. Ó. Daí quando você aperta... Nossa, o cara tá bom comigo. Quando você apertar o botão, você já tá... Enchendo o pulmão. Então não é pra você apertar o botão e daí encher o pulmão. Que aí você vai se fuder. Não, eu tô de boa. Já tô vergo aqui. É, não, mas é forte. Essa é a mesma forma. Eu fico enjoado às vezes quando eu fumo isso aí. Repete de novo o que você falou. Você já... Você não enche o pulmão com ele. Com ele apertado, não. Você já vem enchendo antes. Daí você aperta o botão. Mas é forte. É, forte. Nossa, nossa. Não, valeu. Eu gosto daquele que é o vaporizador. Não é esse? É, esse aqui. Isso aí é o vaporizador? É, vaporizador. Não é aquele que fica fazendo a fumaça e não dá nada na garganta. Cara, é o mesmo, só que esse aqui é Nick Salt. O problema é que esse aqui é Nick Salt, que é um juizinho. Não era pra estar fumando nisso. É. Mais forte de todos. Era bom ter sabido disso antes, né? Saber disso antes. É. Falei que era forte. Não, mas tá bom. Ah, que demais, mano. Você sempre foi fumante? Falei que eu nunca fumei, cara. Ele... Por que a gente começou essa merda mesmo? Eu comecei. Eu comecei. Eu que introduzi isso aqui, né? Eu que introduzi. Eu que introduzi. Eu acho que um amigo meu fumava. Aí eu experimentei, falei, curti. Sim. Aí eu comprei. É, eu gosto. Se fosse que nem... Tem um que, porra, vai tranquilão, né? Que a fumacinha é mais... Fumaça. É, que não tem nada. Então, aquele lá não tem nada. Esse daqui tem nicotina, né? Eu acho que não tem porra nenhuma. É, é isso aí que eu acho da hora. Fazer a fumacinha lá é legal, né? Mas aí não faz porra nenhuma, só fumaça. É, só fumaça. Esse aqui dá uma tranquilizada, dá uma baixada. Ah, é? É. É, ele tira... Porra, muito ninho. É, mas se fumar errado, fodeu. Fica assim. É, por isso eu aprendi a fumar na cigarrilha. É, mano. Nossa, ferra a garganta. A cigarrilha é igual charuto. Você não traga, sabe? Só faz assim. Você traga, se for baseado, né? Baseado aí você traga, mas não machuca a garganta. Mas nunca... O que é uma cigarrilha? Lembra de trudo, mano. Cigarrilha, mano, é que nem um charutinho. Charutinho, sabe? Aí você fica fumando, é um charutinho... É um charuto fino. É, um charuto fino. Entendi. Fica pequenininho assim, você vai fazendo fumaça e ele fica um gosto bom na boca. Entendi, entendi. Fica assim. Entendi, tu fica assim e tal. Bom, mas mudando...